E olha, uma mulher confessou ter matado o marido com a ajuda do amante. É notícia, urgente, notícia da madrugada. A imagem chegou agora. A gente vai ao vivo agora com a Luiz Calegari, que tem mais detalhes desse caso. Luiz, foi no centro de São Paulo, mais um crime passional que choca todo mundo, né? Bom dia. Muito bom dia, Juliana. Você e a todos que nos acompanham, exatamente. O casal, Juliana, teria usado um fio para asfixiar a vítima, identificada como Eudivan Alves, de 57 anos. Como você falou, esse homem foi encontrado caído no centro de São Paulo, na Rua da Consolação, com um ferimento no pescoço, um ferimento proveniente de faca. Agora, quem encontrou esse corpo? Foi a filha da mulher acusada de ter matado justamente o marido, ela e o amante. A filha dessa mulher, identificada como Ellen Oliveira Meira, foi quem encontrou o padraço, caído no chão, chamou a polícia e falou à polícia também que ela já vinha extorquindo o marido há bastante tempo, depois que ela se viciou em drogas. Portanto, ela e o amante agora vão ficar presos. Eles confessaram o crime e vão ser indiciados por homicídio qualificado. É com você, Juliano. E você viu imagens ali do momento em que os dois foram levados para a delegacia, né? Tanto a mulher, essa aí que você está vendo na imagem, quanto o amante. Os dois teriam participado desse crime. A polícia agora vai buscar mais detalhes, mas tudo indica que ele foi asfixiado com esse pedaço de fio. Gente, o relacionamento pode acabar, né? Tá vendo aí a imagem dos dois? Os dois presos por toda essa história. Não quer mais ficar? Acaba com o relacionamento. Mas tudo indica que a droga também está envolvida nessa história e pode ter motivado esse crime.